Estamos aqui de volta nesse carro, para casa. Vamos ver se eu vou filmar alguma coisa especial, gente. Hoje pegamos uma cobra. Quer dizer, pegamos na filmagem, entende? Depois você vai querer ver a filmagem da cobra, né? Você pegou ela certinho? Você vai falar. Você estava assim, pegou ela e a gente achava que era uma folha enorme. Pegou ela na frente. Depois peguei do lado também para saber que estava... A cobra estava lá, estava indo assim. Peguei assim, aí pegou. Aí eu conferi e pegou assim. Parecia uma folha de seca no chão. É, eu vi que era a cobra que começou a se arrastar. Que era o negócio comprido. Aí depois começou a se arrastar. Ela estava paradinha, porque o carro fez algum barulho. Ela estava pesada. Ela sentiu, né? Ela estava pesada também. A cobra, gente, a cobra comilona, sabe? Não sei que bichinho que ela comeu. Ela estava toda... É que nós vimos só do lado, né amor? Parece que ela estava assim, uma folha assim, ó. É, parece que ela estava... É, estava assim na verdade. A cabeça dela estava fina. Fininha, né? A cabeça dela... E o corpo dela estava grosso. Quer dizer que ela tinha comida boa. E do lado... Nós chegamos logo de cara, parece que tinha uma folha. É. Que era fininha assim, ó. Fininha, é. É, parecia uma galho no chão. A ponta fina, depois engrossou aquela folha assim. Parecia uma... Uma... Uma chapa no chão, sei lá. Tinha um galho no chão jogado. Só que começou a se mover. Ergueu a cabecinha, né? Estou assustadinho. Porque filmou. A gente nem tinha visto para você vir. Mas filmou tudo. A bichinha. Toda. Não tinha nada a ver. Eu lembro que tinha dois homens. Fez aquela ponte nova. Lá tinha dois homens. Estava indo lá. Estava indo naquele rumo lá. Estava indo naquele rumo lá. Olha os carrinhos verdes. Cerco no dia do seu plantão total. Porque a gente faz isso. O que será que faz ali? O que foi que foi isso? Uns anos atrás aqui era abandonado. Estava vendendo ali a casa. Naquela casa da rama. Está vendendo. Estava vendendo. Silvana, meu filhão. Olha só aquela bomba do Andair, não é? Hum. O meu filhão, a placa ali é seu, né, Dudinho? Beleza? Ah, mesmo devagarinho, tá vendo? Porcaria de band. Passa. Ou é lombada que é porcaria. Olha o carro que é muito baixo, né? Essa lombada é mal feita, não pode ser desse jeito. Também, né? Você estraga o carro todinho. Não sei se foi naquela, não foi na outra, não lembro. Estou dando devagar. Aí faz assim, parece que cai de vez. Quando a roda da frente passa, bate a coisa, né? O assoalho do carro que é muito baixo também. O cara que faz sem, ele faz por querer, sabia? Esse cara faz por maldade. E faz um negócio mais suave, né, amor? É, não é ré, não é... E aqui também é tranquilo. Ele faz por maldade o negócio desse aí, porque nunca se faz uma lombada desse jeito. Aí dá. Mal feito. Se fosse antigo... E umas lombadas que eles fazem assim, ó. Desse tamanho. É nova a lombada? É nova o quê? Eles fazem uma lombada, parece uma outra estrada por cima, que tem que andar por cima. O asfalto foi feito agora, refeito agora? Estou vindo. E pra que isso? Você vai ver a nossa vila, né? Agora, depois que inaugurou a tua casa. Eu acho que as pessoas que moram na cidade mais perto, né? Quando eles vão, parece que já está mais calmo lá, eu vou lá conhecer, né? É, vai ser movimento o dia inteiro, até já da noite. É, porque eles levaram pra um colher pra todas as cidades de perto. É, porque o pessoal, está fácil de acessar, né? Mostra pra gente um monte de umas coisas pegais que eles fazem, né? Olha, eu vou entrar na calçada dele. Nunca vai dar uma calçada, né? Em frente, né? Aí, em casa, você lavar, ela não fica o carro, né?